A operação aconteceu em várias cidades do estado e contou com a participação de militares da Polícia Ambiental e de fiscais das Secretarias Municipais de Meio Ambiente. Como estamos no período da Piracema, a pesca está proibida até fevereiro. Cerca de 1.300 metros de rede foram apreendidos em vários rios e lagoas. 11 dúzias de caranguejo também foram apreendidas. Quatro pessoas foram presas.